Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto, em clima de rock. A Colt totalmente conectada com o Rock em Rio. Luciana, a Colt e o Rock tem tudo a ver? Tudo a ver. Essa roqueira, esse roqueiro que gosta desse som metálico tão bacana, tão atual, que nunca cai de moda. E o Rock em Rio chegando com tudo. Então aqui na Colt as referências do preto, das taxas, dos metais em alta. Olha pra essa roqueira descolada, essa t-shirt maravilhosa. Maravilhosa, toda brocada com spikes. Gente, olha se isso não é a cara do rock brasileiro, porque é rock e é sofisticado, né? Muito lindo. E aí pra compor, nós não temos simplesmente um short jeans, é o shorts. O short jeans, olha a referência das correntes, que são incríveis, o rasgado. Não, gente. Esse jogo de lavanderia é sensacional. Agora, isso sim é estilo, hein? Isso é estilo. Você viu esses brilhos? Que sofisticação. A Tássia Naves tá com essa calça, gente. Ela é puro estilo. Colt, o melhor jeans do Brasil, né, gente? Maravilhosa. E pra compor, a gente compõe com uma camiseta? Combina? Super combina essa t-shirt, que é muito bacana. Vem com essas referências do rock. Um preço, gente, maravilhoso. Pensa num valor percebido, que é tudo de melhor. Sabe quanto? Quanto? R$179,00 essa t-shirt em 10 vezes de R$17,90. Olha isso. E fica super bacana. Você pega uma calça extremamente sofisticada, joga com uma t-shirt, com uma camiseta, e o seu look rock em Rio, tá pronto. Agora, pra pessoa que quer ir em altíssimo estilo, porque deve, né? Super! É um show de todos. Olha esse vestido. Que coisa mais incrível. Nossa, olha que coisa linda. Cheio de taxas, gente. Essas taxas são todas aplicadas. Ele tem a referência daquele vestido da Marilyn Monroe que a Kardashian usou, sabe qual é? Lindo. Impressionante, não, gente? Maravilhoso. E ele já vem com forro. Pra quem quiser usar com forro, fica incrível. Faz uma festa, faz um rock em Rio, faz uma balada, faz até um casamento. Tudo de melhor, né? Maravilhoso. Rock em Rio em alto estilo. Mas a gente não fica só com as meninas. Tem pros meninos também. Também tem. Olha essa t-shirt. Que camiseta incrível. Com referências do rock em Rio. Um algodão maravilhoso. Pra quem gosta de rock em Rio. Pra quem gosta de rock. Pra quem gosta de estilo. Pra quem gosta de coach. E tudo mais que a coach tem de melhor. Vem pra cá. A gente tá na rua João Penteado. 740. Quase esquina com a São José. Segue a gente no nosso Insta. Arroba Coach Ribeirão. A gente já tá aqui esperando por você. A gente já tá aqui esperando por você.